Essa é a melhor câmera que já usei para gravar meus vídeos e se chama Sony ZV-1. Ela tem uma lente Zeiss e filma em 4K, possui uma tela touch ajustável para você se ver enquanto grava, tem o modo vlog que desfoca automaticamente o fundo da sua imagem, tem modos automáticos e manuais e cabe na palma da sua mão. Tem muitos outros recursos incríveis, por isso é...